Agro, do campo pra você. Um oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem. Um oferecimento é a Decenar, o seu portal de aprendizagem. Olá, seja muito bem-vindo ao Agro, do campo pra você, um programa do sistema CNA-CENAR. Hoje nós preparamos uma reportagem especial para falar dos principais pontos defendidos pela CNA para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Saboroso e muito doce, o mel virou um ótimo negócio na vida de um produtor rural do Ceará, depois que ele aprendeu a lidar com a criação de abelha com a ajuda do Senar. E tem pequi. Você conhece ou nunca ouviu falar? Nossos repórteres foram desvendar os segredos dessa fruta típica do Cerrado. O Agro, do campo pra você, está no ar. A CNA apresentou essa semana o posicionamento do agro para a COP28, que vai acontecer nos Emirados Árabes Unidos, entre os meses de novembro e dezembro deste ano. Para a confederação, o agro brasileiro precisa ser reconhecido como uma das partes da solução global para garantir a segurança alimentar e energética no mundo. O agro brasileiro desempenha um papel fundamental nas soluções para garantir a segurança climática, energética e alimentar, com práticas sustentáveis como a agricultura de baixo carbono, a preservação e recuperação da vegetação nativa e o uso eficiente de recursos naturais. O setor tem contribuído para a redução das emissões de gases de efeito estufa e investindo na produção de energia limpa. As nossas florestas são formadas em áreas, no primeiro ano, consorciando com as lavouras. Então a gente faz o plantio de soja com a floresta no ano. No segundo ano, a gente coloca milho consorciado com pastagem. E após a colheita desse milho, fica o sistema formado de pastagem floresta, por um período estimado de 5, 6 anos. E depois disso vem o corte da floresta e reinicia o ciclo produtivo com lavouras novamente para refertilizar os solos. Plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, recuperação de pastagem e o ILPF tem sido uma importante alternativa para a produção sustentável de alimentos. Nessa fazenda modelo, localizada em Ipameri, no interior de Goiás, tudo é desse jeito e observado de perto. Nessa área, na última safrinha, foi plantada com capim e sorgo. Foi feita a colheita e ficou o pasto para alimentação do gado, que nesse período de estação seca passa por uma situação crítica na alimentação de todo o rebanho. Essas tecnologias estão alinhadas com as propostas da 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a COP28, que acontece de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A CNA entregou ao governo brasileiro o posicionamento do agro para a COP. A confederação defende que a agropecuária seja reconhecida como solução para a garantia da segurança alimentar e energética do planeta. O documento foi entregue a negociadores e representantes do governo federal pelo presidente da CNA, João Martins. Reafirmamos o nosso compromisso com a redução das emissões de gases de efeito da estufa, garantindo a eficiência produtiva do agro, baseada na inovação, na ciência, na tecnologia, na preservação e na sustentabilidade, buscando ações de reconhecimento e incentivo compatíveis com a grandeza do nosso agro brasileiro. Um documento com o conjunto de posicionamentos, expectativas da CNA e por extensão do agro brasileiro em relação a esse grande debate que ocorrerá em Dubai. O ministro da Agricultura que recebeu o documento das mãos do presidente da CNA garante que o agro brasileiro está no caminho certo. Nós temos consciência da nossa oportunidade. O mercado de carbono tem que ter parametrizações específicas para o clima tropical. O agro nacional já está alinhado com a preservação e a sustentabilidade e a referência em políticas climáticas e de segurança alimentar. A gente usa, no total, menos de 30% ou cerca de 30% do nosso território para a produção agrícola. Nós temos 66% do território conservado em vegetação nativa, dos quais metade está dentro de propriedade privada. Alguns dos pontos principais defendidos pela CNA dentro dos temas centrais da COP28 são avaliação do progresso das ações climáticas, mercado de carbono, nova meta quantificada global de financiamento, mecanismos de adaptação, mais transparência das ações e segurança alimentar. As boas práticas vão desde a questão de preservação das nossas nascentes, as questões de áreas de preservação permanente e também, obviamente, a diminuição gradativa do desmatamento. Minas Gerais, na cidade de Varginha, tem agora um Centro de Excelência em Cafeicultura. O centro é uma parceria entre o sistema CNA-Senar com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. O centro vai oferecer cursos técnicos e de graduação para formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho. O Brasil é um país de cafeicultura de excelência e vamos mostrar isso aqui dentro do Centro de Excelência em breve com treinamentos, com capacitação e com oportunidades para o crescimento desse setor tão importante. A partir de 2024, o primeiro curso técnico em cafeicultura, no Centro de Excelência em Cafeicultura, reconhecido pelo MEC, terá 80% da carga horária presencial e 20% à distância. Será oferecido Ensino à Distância e AD da Rede E-Tec como curso técnico em agronegócio e cursos de graduação tecnológica à distância, por meio da Faculdade CNA. O primeiro passo é iniciar os cursos de desenvolvimento dos materiais. Tudo o que nós vamos falar de café em termos de vídeos, de cartilhas, de cursos à distância, será produzido aqui. E a partir desse material pronto, aí sim, fazer um curso superior. Nós estamos preparando uma reportagem especial sobre o Centro de Excelência em Cafeicultura que vai ao ar na próxima semana. Não perca! Hora da nossa série de entrevistas com parlamentares. São momentos importantes para você saber quais são as principais ações do Congresso Nacional para o agro. O entrevistado de hoje é o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputado, você é membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Você pode falar para a gente qual que é a sua participação na FPA? Minha participação na Frente Parlamentar da Agropecuária tem sido muito focada na defesa da propriedade privada. Eu fui vice-presidente da CPI da MST em que a gente expôs a organização criminosa que é esse movimento e como eles extorquem, torturam, sequestram, agridem os próprios integrantes do movimento que são utilizados como massas de manobra para os movimentos, para os objetivos políticos desse movimento. Então, a minha participação na FPA neste segundo mandato tem sido principalmente em defesa da propriedade privada, do produtor honesto e em defesa de todas as prerrogativas do produtor, que muitas vezes, infelizmente, são violadas por esse tipo de organização criminosa. O senhor tem um projeto de lei que abrange também na cidade quanto na área rural referente a furto, receptação e comercialização de produtos roubados. Pode falar para a gente sobre isso? Eu costumo dizer que a cidade de São Paulo, que é a cidade onde é meu domicílio eleitoral, está absolutamente largada para o crime. O número de furtos e roubos só nesses primeiros meses foi de 280 mil. Isso sem falar do Brasil inteiro que tem sofrido com roubo, inclusive de infraestrutura urbana, roubo de fios de eletricidade, de fibra ótica, que nesse caso eu estou aumentando a pena ainda mais quando você causa um prejuízo para um serviço público, como a iluminação pública, para um serviço essencial, como é o serviço de acesso à internet hoje em dia. E, além disso, endurecendo também as penas contra latrocínio, que é quando você rouba e depois mata uma pessoa, ou quando tem também uma lesão corporal grave. Ou seja, aquela pessoa é roubada e sofre uma agressão que causa um dano permanente contra aquela pessoa. Em todas essas hipóteses, nós estamos aumentando tanto a pena mínima como a pena máxima. E a gente sabe que tanto o trabalhador da cidade como o trabalhador do campo sofre hoje diariamente, principalmente o trabalhador mais pobre, que vai lá, compra um celular parcelado em 12 vezes e tem o seu bem roubado por um bandido que, às vezes, tem 10, 15 passagens pela polícia e acaba não ficando preso por causa da frouxidão das nossas leis penais. O Congresso em 2023, a gente está caminhando já para o final do ano, o senhor pode fazer aí um balanço de como foi a participação do Congresso na política brasileira? O que pode acontecer que a gente pode esperar para 2024? Eu acho que o Congresso, neste ano, foi absolutamente covarde na defesa das suas prerrogativas frente ao Supremo Tribunal Federal. Acredito que o Supremo tem cometido diversos abusos e avanços em cima, principalmente, do poder legislativo e o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não reagem, não defendem a prerrogativa do parlamentar de representar a população. Deixam que debates como aborto, drogas, propriedade privada sejam discutidos no Supremo, quando os legítimos representantes da população, do povo, para debater esses temas, é o Congresso Nacional. Então, acho que o Congresso deixou muito a desejar nesse primeiro ano e espero e vou trabalhar para que, no ano que vem, haja uma reação mais forte por parte da Câmara dos Deputados, pelo menos para defender a prerrogativa parlamentar de legislar, de decidir as políticas públicas, os rumos da população, porque é para isso que a gente foi eleito e não o Supremo Tribunal Federal. A seguir, você vai conhecer a história do Gilvão, produtor rural do Ceará. Ele aumentou a produção de mel depois que passou a receber assistência técnica e gerencial do Senar. E tem pequi. Você conhece ou nunca ouviu falar? Nossos repórteres foram desvendar os segredos dessa fruta típica do Cerrado. É um instante só, não saia daí, eu te espero. Estamos de volta com o Agro, do campo para você. Trabalhar com produção de mel fica mais doce com assistência técnica e gerencial do Senar. É isso que você vai ver agora, a história do Gilvão, que viu o trabalho com as abelhas aumentar a renda e a melhorar a qualidade de vida. Veja só. No meio desse zumbido, uma coisa é certa. A quantidade de abelhas é surpreendente. Mas nem sempre foi assim. Nesse calor escaldante do semiárido, Gilvão enfrentou desafios que quase o fizeram desistir da criação. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que correr atrás. E foi o que eu fiz. A cada pessoa que eu ouvi dizer que não dava certo, era um incentivo para mim. Eu vou buscar conhecimento e vou insistir. Mas o destino tinha outros planos para o produtor rural que vive em Baretama, no Ceará. Foi com assistência técnica e gerencial do Senar que Gilvão encontrou a ajuda que precisava. Quando a gente chegou aqui, primeiro contato com o produtor e a partir daí a gente foi conhecer a propriedade. Saber a quantidade de comércio que o produtor teria, quantas comércios estavam povoadas. Saber também como a gente ia aplicar nossas técnicas através da assistência técnica e gerencial. Para chegar até aqui, ele procurou o sindicato rural. A partir daí, Gilvão iniciou uma jornada de aprendizado e crescimento. Para nós do sindicato rural, da Federação da Agricultura e do Senar, que nós costumamos falar do nosso sistema, estamos muito felizes em poder ver o nosso produtor rural, a pícola, desenvolvendo aqui na atividade. Capacitando, levando a educação. Só assim a gente consegue mudar a cabeça do produtor e dessa maneira que ele passe a entender a sua propriedade como uma empresa. E só assim ele vai conseguir melhorar a sua cultura. O Gilvão modernizou a gestão dos apiários, incluindo limpeza, padronização, numeração e outros aspectos técnicos essenciais. Hoje, se eu estou entre um dos apicultores que conseguiu uma evolução, através disso aí, o início foi o curso básico de apicultura. A partir disso aí, veio o curso de produção de rainha. Além da produção de abelhas rainhas, ele também recebeu capacitações do Senar no manejo de colmeias e alimentação. O crescimento foi impressionante. Gilvão passou de 10 colmeias em 2019 para 85 hoje, todas povoadas e produtivas. A produção de mel também disparou, passando de 100 quilos em 2019 para quase 2 toneladas este ano. A produção de Gilvão se une a de outros produtores rurais da região, resultando em um aumento significativo na produção de mel. Seu Luiz, que é cliente antigo, já notou a diferença no sabor. O sabor é outro. Depende muito da florada, né? Eu como ele com farinha, eu tomo ele. Do jeito que der, eu coloco no pão, faço o suco com ele. Porque o mel é saúde. É o produto mais saudável que existe na face da terra. Com orgulho, Gilvão compartilha suas conquistas pessoais. Ele investiu em novos equipamentos para o processamento de mel, como a centrífuga, e também fez melhorias em sua casa. Consegui fazer a reforma na minha casa, entendeu? Tirando os gastos que eu investi nelas mesmo. Como hoje já tem a questão de ter um quarto iniciado para fazer o processo do mel, da colheita de mel. Tem centrífuga, tem mesa, entendeu? Então foi uma renda muito boa que veio na minha vida. Olhando para o futuro, o produtor rural tem planos ambiciosos. E espera inspirar outros apicultores da região a buscarem conhecimento e apoio técnico. Assim como o Gilvão fez. E essa é para você que gosta de apreciar um bom vinho e espumantes. Foram divulgados os finalistas da etapa Júri Técnico do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023, edição Vinhos e Espumantes. Veja aí. Categoria Vinho Tinto, Carlos Sanabria, do Rio Grande do Sul. Já na categoria Vinho Branco, Cátia Regina Betiato, do Paraná. Cruz e Luquese Agrícola, de São Paulo. José Luiz Marcon Filho, do Paraná. Nayana Argenta e Vinícola Vale Veneta, as duas do Rio Grande do Sul. Em Espumante Moscatel, todos os produtores são do Rio Grande do Sul. Sim, são eles. Alana Foreste, Alana Capelli De Carli, Alzemiro André Moura da Silva, Dirceu Pasquale, Juliano Zotes. Na categoria Espumante Charmantel, ou tradicional, todos os selecionados também são do Rio Grande do Sul. Alana Foreste, Anderson Buffon, Dirceu Pasquale, José Luiz Marcon Filho e Juliano Zotes. O Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023 é promovido pela CNA em parceria com a EPA MIG e a EPAGRI. Para mais informações, acesse cnabrasil.org.br barra prêmio Vinho 23. E não para por aí. Essa semana teve mais ações do sistema CNA Senar. Agora vamos à Brasília com Francisco Jordão. Olá, Francisco. Olá, Priscila. Olá, você que nos assiste. A CNA e a Abimac realizaram um seminário para debater os desafios e as soluções para a conectividade no campo. Em seu discurso, o presidente da CNA, João Martins, falou sobre a necessidade de um grande projeto de Estado que permita ampliar a conectividade nas propriedades rurais. Garantir internet de qualidade possibilita avanços na produção e na produtividade. Amplia o acesso do produtor rural e as inovações tecnológicas. Acilia na preservação do meio ambiente, na educação à distância, na segurança no campo e favorece o processo de sucessão familiar, atraindo o interesse dos jovens para o meio rural. Participaram da abertura o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o presidente executivo da Abimac, José Veloso, o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac, Pedro Estevam, a secretária de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura, Renata Miranda, e o secretário de Governância Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Moisés Saviã. Especialistas e parlamentares participaram ainda dos painéis Conectividade no Campo, Desafios e Oportunidades e Solução para a Alavancagem da Conectividade no Brasil. O vice-presidente da CNA, Gideão Pereira, e o presidente executivo da Abimac, José Veloso, encerraram o evento. Veja o que mais o sistema CNA-Cenar fez para os produtores de alimentos. E a CNA divulgou a lista de produtores que foram selecionados para o cupping de cafés diferenciados que vai ser realizado durante a Semana Internacional do Café. No Espírito Santo, a CNA participou da oficina de criação do Polo de Agricultura e Rigada. Na Comissão Nacional de Meio Ambiente, os integrantes debateram questões climáticas e mercado de carbono. A CNA promoveu ainda um evento com os consultores regionais do Projeto Agro-BR, uma parceria da Confederação com a PECS Brasil. O presidente da CNA, João Martins, também participou do encontro. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas redes sociais do sistema CNA-Cenar. Nossa equipe embarcou em uma jornada para desvendar os mistérios de uma fruta popular do cerrado brasileiro e que muita gente no Brasil nunca ouviu falar. O pequi, um fruto de extremos. Há quem ame e quem odeie. E uma mordida em falso pode ter sérias consequências. Bruno Fonseca e Dayane Pires foram até Goiás para mostrar para a gente que fruta é essa. O pequi é um fruto nativo do cerrado brasileiro, conhecido por despertar sentimentos intensos. Enquanto alguns amam, outros não suportam nem o cheiro. Gosto. Por quê? Porque eu amo o sabor do cerrado, o sabor da minha natureza e gosto muito. Você gosta de pequi? Não. O gosto dele é meio, assim, desagradável. O negócio é perimboroso. Seu Valdivinho Stanislau tem 71 anos e há 49 trabalha com pequi. Ele começou cedo, junto com os irmãos. E hoje tem uma banca de frutas no mercado central de Goiânia. Além de vender o pequi, ele também oferece conservas. Eu considero o pequi de Goiás, principalmente de Goiás, Santa Teresinha de Goiás. Aqui, dentro dessa região, são os mais saborosos. Vamos conhecer de perto o pequizeiro, nessa propriedade em Aparecida de Goiânia, no interior de Goiás. O Apoena produz pequi há cinco anos. E toda a safra é comercializada para Goiás, Distrito Federal e São Paulo. A época da fruta é de outubro a março. Mas o Apoena garante que o pequi nunca falta para quem gosta. O pequi é produzido em vários estados. Começa primeiro o de Tocantins, depois vem o de Goiás, o de Minas, Mato Grosso. Então, durante cinco, seis meses, o pessoal fica realmente abastecido com o pequi. O que você está vendo aqui é uma linda muda. Para ela começar a dar fruto, são pelo menos seis anos para os primeiros pequis nascerem. Então, nós temos plantios no Mato Grosso e alguns parceiros que a gente consegue, numa safra, colher em torno de 50, 60 toneladas por safra. Então, a gente consegue mandar esse pequi para vários estados, garantir com que a gente tenha o ano inteiro aí o pequi na mesa dos consumidores. O sabor é único e os benefícios que ele traz também. Uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Genética do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília, concluiu que o pequi pode ser indicado como um eficiente redutor dos radicais livres. Ele é rico em antioxidantes e lipídios. Estudos demonstram diversos benefícios, como ação antiflamatória, cardioprotetora e hepatoprotetora. Uma das receitas típicas é a galinhada com pequi. Janaína, apaixonada pela cozinha, vai nos ensinar a preparar esse prato do cerrado. Para começar, você vai precisar de meio litro de óleo, meio frango caipira, sal e pimenta do reino a gosto, meia cebola picada, seis dentes de alho, três xícaras de arroz, água para fritar o frango e mais um litro para o cozimento. Ah, e não podemos esquecer dos dez caroços de pequi. Fazer é bem simples. Frita o frango no óleo e tem segredo, só depois de fritar é que ela coloca os temperos. Gente, tem um ingrediente aqui que eu esqueci de falar para vocês, mas é o açafrão e precisa ter na nossa galinhada aqui. Então, coloquei o açafrão, vou colocar agora a cebola, o alho, que está bem picadinho. Lembra que eu falei para vocês, né, que a gente precisa pingar uma aguinha para tirar aquele fundinho da panela que tem todo o sabor aqui dentro. Sal e tempero são sempre a gosto. Agora é a hora mais esperada, a hora de colocar o pequi na nossa galinhada aqui. Nossa, gente. Antes de colocar o arroz, a gente vai dar uma refogada aqui no pequi. Sempre pingando água. E a gente já vai colocar o arroz agora. Vamos aproveitar para colocar a pimenta também, que eu escolhi aqui a gosto. Água, fogo baixo. E aí é só esperar o arroz ficar pronto. Para quem nunca comeu, olha a dica importante. Pequi tem espinhos, então tem um jeito de comer, é claro. Em 2009, 2010, eu morava em Goiânia e fui experimentar o pequi. Gente, aí ninguém me avisou. O pequi você tem que morder, né, tipo o caroço. Não, calma. Já está errado? Como é que é? Tem que roer o caroço. Roer o caroço. Não pode morder de jeito nenhum. Olha, já estava ensinando errado. Porque eu fui morder, gente. Fui morder e quando mordi, os espinhos que existem dentro do pequi foram parar na minha língua. Eu tive que ir para o pronto-socorro, tirar com a pinça e tal. Sabe como que Goiânia faz? Deixa eu mostrar para você. Vai. Pega com a mão assim, olha. Vale a pena demais. Isso aqui está uma delícia, minha gente. Tipo o tanquinho, você é carnudo? Ah, é, né? Então raiz é comer com a mão. Com a mão aqui, olha. E é muito caroço. Isso aí é coleção de caroço pequi. O pequi pode ser consumido como vocês viram. Num prato, vai bem com carne, é bom ao natural, tem sorvete, picolé, sucos, licores. Ficou curioso? Experimenta. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau.